Oi gente, vamos lá então pedir um vlog, vamos fazer então Vou começar a porra na mesa Vamos ver se tá todo mundo aqui me ajudando Pelo maneiro, dá mais pra lá Vamos lá Bora daqui, dá mais daqui Noivinho também, dá tchau, dá tchau Depois eu vou firmar o resto Do povo trabalhando, né? Começar porra mesmo Me ajuda aqui, moleque Como é que é o franquismo? O que é que é a garota? A pessoa não sabe nem fazer as coisas Eu não sei mesmo não, não sou da mãe de você Olha Dá oizinho, tá me ajudando Cortando os meus convites É do casamento, mas tá ajudando Dá oi aí, dá Calma É todo o procedimento Aqui, isso aqui foi super baratinho Botei um lacinho, botei um lacinho, vai ficar os marshmallows Esses vasinhos de flores Deu no mínimo Doze reais Esses jubaleiros eu paguei quatro reais Vai os docinhos O love é o que fiz E aqui mais Vamos terminar de se preparar Então meninas Terminamos de arrumar Vamos lá Ó Ali é o portão Tem duas mesas aqui Aqui Algumas cadeiras, quer dizer Aqui é a mesinha que o pessoal vai me deixar um recado Então eu deixei caneta Deixei aqui Deixei um recado para o noivo ser um bom marido E para a noiva ser uma boa esposa Tem uma florzinha Coisa Aqui são os pregadores Que a gente ainda vai colocar a moral E aqui os papéis Cada mesa tem uma lembrancinha dessa Que eu já mostrei pra vocês como eu fiz Aqui as toalhas que eu cortei Ó, a moça fez a bainha Ficou direitinho Em cima de cada mesa Ó lá Aí pra cá agora Agora eu tô de costas pro portão Aí tem mais mesas Aqui a mesa do bolo Ó, os jarrinhos de flor Eu que fiz Como eu falei Marshmallows Aqui vão os mousses e brigadeiros Marshmallows que sobrou do Charlie Bunny Aqui vão os chocolates O love que eu que pintei Aqui, ó Tem mais marshmallows Aqui tem mais mesas Ali é o vasculhante, né Que dá pro meu banheiro Vou tirar aquele shampoo de lá Esses aqui daqui Aí tem um quadro que a gente vai botar foto E uma florzinha ainda Vindo pra cá Ali a piscina Aqui de casa Aqui é onde minha irmã faz uma surpresa Que eu ainda não sei o que que é Aqui Ficaram as lembrancinhas, ó Que são os mini sabonetes líquidos Mini cremes para as mãos Olha Nenémzinho Ih, neném minuto Ih, quem é neném minuto da mamãe? Quem é neném? Neném Preparando a playlist Do chá Dá oi Ó a zona, gente Ó a zona Ó a zona Agora eu vou dar uma separada Nas makes Então, meninas Acabou os preparativos É... Só tivemos que arrumar tudo As mesas e cadeiras e tudo Já tava tudo pronto As lembrancinhas Não tivemos nada mais pra fazer É... A comida também já tá pronta Nós vamos servir É... Outras coisas que eu vou falar Um no outro vídeo pra vocês E quando tiver tudo prontinho Daqui a pouco eu vou me maquiar E eu vou tentar dar uma mostrada Pra vocês também E quando tiver tudo pronto Eu vou dar uma mostrada E vou tirar foto Beijinho Ó, meninas Spoiler do convite Viram, né? O spoiler do convite Depois eu vou fazer um vídeo Mostrar ele direitinho pra vocês Agora é a hora do chá Eu vou preparando os convites Eu vou tomar meu banho Pra começar a colocar os doces na mesa Já são duas horas da tarde O chá vai começar às três Então tô atrasada Mas é que tinha algumas coisas pra fazer Porque copiando Não sei E agora então Eu vou tomar banho Ó, roupão tá aqui Langerie Vou colocar Vou me arrumar E aí eu volto Vou mostrar pra vocês um pouquinho Da maquiagem que eu escolhi De como vai ser Tá bom? Beijo Banho tomado Agora vamos para a maquiagem Botar roupinhas Vou tentar filmar um pouquinho Da maquiagem E volto Tá bom? Terminei meninas E eu sim Estou de fete É o fédulo É o batom da MAC Que eu mais amo Depois do heroine Vou mostrar pra vocês um pouquinho Do que eu usei Depois eu posso fazer a maquiagem Pra vocês direitinho Fiz uma maquiagem Meio simples Mas ao mesmo tempo Também elaborada Não fiz nada muito chamativo Mas também não fiz nada Muito apagadinho Vou mostrar pra vocês Mais ou menos Os itens que eu usei Tá uma zoninha Até que eu não Não zonei tanto assim não, né? E depois eu gravo Eu guardo tudo Então é isso meninas Até daqui a pouquinho Então não rouba Seja honesta Fecha o olho Fazendo uma pauleteira Filha da... Vem aqui, Carolina Vem aqui, Carolina Vem aqui, meu Carola Deixa eu não estar ver 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 Não, não deu Eu já Você acertou o outro Tá toda errada É... 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 Você viu? Deixa eu te escondendo Dois, dois, um... Sei lá... Tapoé A coisinha dela O que que é da poé? Vazilha Vazilha É o que? É da poé, tia? Vazilha? É da poé Não, é... É o que? Não, é... Deixa eu ver Rápido Eu tô não trabalhando com isso É um negócio sério Agora é cheiro Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Chega aí É o que? É isso aí de rir Não, é... É isso aí de rir É isso aí de rir É isso aí de rir Viu, viu? Tá vendo? Fica com o pelinho Fica com o pelinho Fica com o pelinho Fica com a faixa Cadê o vagão? Quem deu isso? É jogo de lençol Olha só O diabo tá com o ouvido O diabo Eu não falei É jogo de lençol É o que, cara? É jogo de lençol É isso? É jogo de lençol, foda É jogo de lençol? Não Me ferrou Fica com o pelinho Tá vendo? Fica com o pelinho Não Mas é cozinha nova Fica com o pelinho A bolsa já tem pra fazer Fica aí, deu Fica com o pelinho Fica com o pelinho Fica com o pelinho Fica com o pelinho Escorredor de luz É o que? É o que? Fica com o pelinho Fica com o pelinho É, tia? É isso? Não, eu pensei em falar outra coisa. Já era. Vem pintar ela, tia. Tia Tereza, pinta ela. Quer que eu pinte? Eu mesmo pinto. Eu mesmo pinto. Vem com essa noção e não vai ter graça. Ah, só isso. Olha o Thiago também. Eu dei quatro, cinco coisas aqui dentro. Ué, da mesma pessoa. Para! Que que eu pinte, cara? Eu não tô falando, não. Agora vamos ver. Jogo de toalha. Toalha de que? Toalha de que? Eu tô falando. Me ferrou. Quem foi? Fica os dois. E tem isso aqui, ó. Eu tô falando. É um kit de passinho. Eu nunca perdi. É isso na vida. Jora! Ó, vocês tão botando duas coisas. Uma de cada vez, tá? Tão me roubando. Um kit de passinho. Já tá. Não, eu não preciso não. É só minha noiva veio. Caralho. Caralho. Tiago, você tem que falar. Caralho e bom som. Pra gente ouvir o que você tá falando, tá? Senão cada palavra vai ser pintado. É íntimo, é noivo. Não, íntimo depois. Depois de setembro. Deixa a palavra pra fazer presente. Já pode? Pega, se não quebra. É, Lida, kit e tapoé. Me ferrou, me ferrou, me ferrou. Vem cá, vamos mudar isso aqui, o que ela faz. Eu. A Júlia vai pintar também. A Júlia vai pintar também. A Júlia vai pintar também. A Júlia, isso, Júlia. Vai ser boazinha, né? Vem cá, Lida. Vem cá, Lidia. Te amo tanto, né? A Lidia vai cuidar muito dela. Isso. Vamos ver, senhora. Vamos. Eu acho que não acabei dentro, não. É um beijo. Márcia. Vou te dar três chances agora, porque eu sou boa. Deixa eu botar a mão rapidinho. Não, mão não. Vou te dar três chances. Eu vou dar três chances aqui. Sacode, Márcia. Olha só. Eu vou te dar três chances. Afirmadinho. Não tô perdido. Olha só. Só filmou. Só tira foto e não filma mais. Toma, Camila. Ela só tira um pedaço pra botar aqui. Mô, mô, mô. Explica a brincadeira de novo. Ela já saiu. Pô, um tá fácil. Já tá escapando aqui pra fora da Ana. Tá. Chega. Já é melhor apertar mais um pontinho? Não. Nada disso. Quer roubar? Chega. Tem que adivinhar tudo. Tem que adivinhar tudo. Quer a história dele. Aquele negócio de calma. Senão, vão te roubar. Patrícia, vai. Manda pra descopiar. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Talk to a muchweis. Depois de gravação tá acabando. Então é melhor você dar pausa aí, cara. Tiago! Eu tô tentando, gente. É que eu tô elaborando aqui. Vai me dar no outro. Então. Números que eu posso aguentar nessa calculadora que descrevo meu amor por você. Tá bom. Eu tava pensando. Deixa ela voltar e tá ali pensando. Não fez a hora de pegar a chave da nossa casa. Agora tu tá ficando na minha barriga. Tem papelão no meu cabelo. Esse é... Aquela que você botou. É ok, cara. Cara... Eu te amo tanto. Que mesmo que... Que mesmo que... Ela escurredou ali. Eu te amo tanto. Que mesmo que a mulher assim esfumou os dentes, eu te daria uma bala e te beijaria. E eu te amo tanto. Tô ficando dentro de ela. E eu te amo tanto. Mas eu te amo tanto. Tem papelão que você é que eu te amo tanto. O cara tá me quebrando? Não sei. Tem papelão que você não me limpa. Tem papelão, tem papelão que eu sempre aprendi. Tá obrigado. Não, não, não. Aí eu fui e me fudei roda. Era pra ser declaração, né? Mão de sacaneando já. Eu sei que você morra. Olha isso. Já tá reclamando, amor. Tá acabando. Já tá começando a dar difícil. O fone que eu vou falar, tá bom? Bom, em encerra porque só tem mais 23 dias. A música que eu chuta nesse fone, né? No primeiro dia que eu... Caraca, o mais engraçado não vai dar pra filmar. Nove segundos, oito segundos, sete... Já era. Nós vamos pra cá.